Olá, tudo bem? Quando nós estamos iniciando os estudos na Libras, é normal que a gente fique empolgado com a possibilidade de aprender o alfabeto manual ou alfabeto datilológico. Embora seja um aprendizado indispensável, é importante lembrar que esse é apenas o início da jornada na língua brasileira de sinais. Acompanhe esse vídeo até o final e descubra que para nos comunicarmos bem, é necessário ir muito além do alfabeto manual. Mas antes, deixa eu te fazer um convite para se inscrever no canal da Unintes aqui no YouTube e também já deixar aquele like que vai nos ajudar no crescimento do canal. O que é o alfabeto manual? Bom, o alfabeto manual, como o próprio nome sugere, é um conjunto de letras, porém no formato de sinais. Também podemos chamar de alfabeto datilológico. Conforme o dicionário, a palavra datilologia deriva da junção de dátilo, que significa dedo, com o sufixo logia, com o sentido de estudo. Normalmente, as pessoas que estão aprendendo Libras iniciam a trajetória pelas letras, por meio do alfabeto manual. No entanto, na prática da conversação, os sinais do alfabeto datilológico não devem ser usados em demasia. Como as palavras, na maioria dos casos, têm sinais próprios, não faz sentido a pessoa usar o alfabeto manual para a construção de cada palavra. É como se nas línguas orais, nós soletrássemos cada palavra, ao invés de pronunciá-las. Ficou claro agora? Necessidade de sinalizar de acordo com o contexto. Uma dica para quem está aprendendo ou já sabe a Libras e quer expandir o vocabulário é a seguinte. Aprenda os sinais conforme o contexto das palavras e das frases. Muitas vezes, quando aprendemos apenas as palavras isoladamente, estamos incorporando o vocabulário de forma dicionarizada. Não que isso seja algo ruim, mas é importante focar nosso conhecimento em frases concretas, pensando em estabelecer uma comunicação mais fluida. Por isso, é muito importante ter contato com a Libras diariamente, sobretudo se você tiver a oportunidade de assistir outras pessoas sinalizando. Dessa forma, estamos enriquecendo de fato o conhecimento. Caso você não entenda alguma sinalização e tiver a oportunidade, pergunte, tire as suas dúvidas. Isso vai colaborar bastante com o incremento do vocabulário e também com a qualidade da comunicação estabelecida. Aprender na internet é válido? Uma das grandes evoluções que a internet nos propiciou foi o acesso à informação, a troca de conhecimentos. E quanto a conteúdos de Libras, isso não poderia ser diferente. E isso é ótimo. No entanto, é importante a gente ter em mente que nem sempre os vídeos encontrados na internet têm a qualidade adequada para o seu aprendizado. Por isso, recomendamos que você busque fontes confiáveis para consumir materiais de Libras na internet. Recomendamos os vídeos da Uníntese no YouTube, bem como os seguintes sites. O Sinalário, da Língua Portuguesa, o Glossário, da UFSC e o Manuário Ines. A Libras tem um léxico muito amplo. Esse número de palavras cresce a cada dia. Além disso, a língua tem regras gramaticais próprias. Então, não é nenhum exagero dizer que a Libras vai muito além do alfabeto manual ou datilológico. Para chegar à fluência, é necessária uma alta dose de dedicação e isso pode levar anos. Aprender o alfabeto manual é ótimo e serve muitas vezes de motivação para quem está no início da jornada com a Libras. Se você está nessa fase, esse vídeo serve também para motivar você a ir além, aprender a se desenvolver. E para encerrar, fica uma pergunta. Você está pronto para contribuir com uma comunicação mais inclusiva e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas da comunidade surda? Se a resposta for sim, está na hora de incorporar a Libras à sua vida. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!